Estamos de volta aqui no Congresso Brasileiro de Câncer de Pulmão e agora eu vou conversar com o Dr. Luiz Fernando Pereira, que é coordenador técnico da área de Pneumologia do Hospital das Clínicas da UFMG. Dr. Luiz Fernando, especialista em tabagismo, controle e redução desse dano. E vamos entender, gente, vamos lembrar que o tabagismo é o maior fator de risco para o câncer de pulmão. A gente já sabe disso e a sociedade brasileira também tem que saber. Dr. Fernando, muito obrigado. Conta pra gente primeiro, qual é o impacto do tabagismo no Brasil atual? Bom, nós fomos um exemplo mundial de cumprir todas as estratégias da M-Power e da OMS e nós reduzimos a nossa carga de trabalho de 34% na década de 80 para menos de 10% em pessoas acima de 18 anos. E lembrando que no mundo hoje essa carga é em torno de 22%. E como é que a gente chega nesse estágio e de repente se dá com a chegada do tal cigarro eletrônico ou dispositivo eletrônico de fumar? Qual o risco dessa chegada em cima desse resultado positivo que o Brasil fez até agora? O risco é assustador. Cigarros eletrônicos surgem na China em 2003, explodem nos Estados Unidos a partir de 2011 e chegam hoje nos Estados Unidos a um quarto a um quinto de jovens entre 13, 17 e 18 anos serem usuários. Nosso país pode caminhar para isso. Hoje em torno de um quinto dos nossos jovens já utilizaram. E em torno de 2 a 3% das pessoas estão utilizando diariamente. Então é assustador porque a gente mantém. Imaginem que alguém saia do cigarro comum para o eletrônico, ele parou de fumar, mas ele continua dependente de nicotina. E quando um jovem nosso inicia o eletrônico achando que naquele vapor só tem vapor d'água, não. O vapor tem até 2 mil substâncias. E esse jovem se torna um dependente que triplica a chance de ser usuário de tabaco no futuro, que entuplica a chance de entrar em outras drogas. Nós estamos mexendo com o cérebro em franca adaptação. E isso é muito, muito sério. Bom, e tem gente dizendo que já que não consegue limitar ou fazer a lei valer, a gente teria que regular para resolver esse problema? O que você acha? Esse é um outro problema. Primeiro que temos quatro gerações de cigarro eletrônico, algumas liberando quase 60 miligramas de nicotina por ml. Lembrando que um cigarro nosso, um cigarro não pode ter mais de um miligrama. Então, isso é um grande problema que a gente tem que coibir definitivamente. Regular não vai adiantar. E também criar leis como nós temos hoje. É proibido fabricar, é proibido distribuir, é proibido vender. Uma balela por enquanto, porque os jovens adquirem na internet, se eu aqui agora pedir um cigarro eletrônico, em meia hora dentro de 100 convenções, eu teria um cigarro eletrônico na mão. E na internet, são assim, por cidades, 100, 200 sites vendendo cigarro eletrônico. E não há festa mais de jovem, reunião de jovens em shows, que não tenha venda do lado de fora de todos os tipos de cigarros eletrônicos. Então, diante dessa realidade, uma família encontra um troço desses, vou falar um troço porque eu não consigo dizer outra palavra, na bolsa do filho. Parece um pendrive, nunca reparou, é uma coisinha esquisita ali, brilhante. O que uma família faz quando encontra um jovem e descobre que ele está usando? É, esse é um grande problema, há muita curiosidade por utilizar, o apelo tecnológico de parecer um pendrive e outros tipos, faz o jovem procurar. São 15 mil saborizantes, o que faz o jovem procurar. E não é fato nenhum novo, que num adolescente, o pai, enquanto ele fumando cigarro, fumando maconha, usando cigarro eletrônico. Primeiro, muita conversa, muita relação de pai e mãe para filho, abrir o jogo e deixar esse filho expressar e procurar auxílio. Nós temos tratamento para dependência da nicotina. Não há grandes trabalhos hoje definindo se no cigarro eletrônico vai mudar muito. A gente não pode esquecer que o eletrônico jovem usa muito mais. Ele toda hora dá um puff de cigarro eletrônico. Então, além de dar um adesivo, por exemplo, a gente deve investir mais em gomas e pastilhas porque elas liberam um miligrama de nicotina no cérebro. E o seu cérebro, quando a nicotina chegar, ele não sabe se ela veio do cigarro eletrônico ou ela veio de um cigarro comum ou ela veio de uma pastilha. Então, essas estratégias funcionam, a gente já sabe. Qual é o índice, você pode estimar, de sucesso? Porque os adultos já sentiram a dificuldade que é parar de fumar. E, pelo jeito, é muito difícil também que os jovens consigam passar por isso. Qual o índice de sucesso que você vê? 70% dos fumantes de cigarro comum relatam que parar de fumar foi uma das coisas mais difíceis que ele fez na vida. Então, você resolver parar alguma dependência não é simples. Essa dependência do cigarro eletrônico ainda tem um problema que o usuário usa muito mais vezes. E quanto mais vezes eu dou um puff daquele, eu estou fazendo uma mensagem positiva para o meu cérebro, porque a nicotina faz liberar dopamina. Então, a gente não tem nenhum trabalho ainda de evidência forte qual que é o caminho. Em termos de sucesso, a gente considera 25% a 30% de um cigarro comum de sucesso. Eu, cada dia a mais, penso, eu lido muito com os fumantes que já estão morrendo das doenças. Porque infartou, porque teve derrame, porque está com câncer de pulmão, porque está com DPOC. E cada dia que eu consigo fazer um fumar, parar de fumar para mim, é um grande sucesso. Então, assim, 25%, 30% seria sensacional. Em cigarro eletrônico, não posso dizer um número. A gente está fazendo a técnica toda que a gente aprendeu para cigarro comum, transportando para trazer mais o uso de nicotina rápida, que é goma e pastilha no Brasil, para tentar ajudar esse jovem a cessar o uso do cigarro eletrônico. Mas vamos deixar claro, aí para os nossos jovens ouvirem, existe um risco no uso dessas coisas. Isso é importantíssimo. Existe um risco, ele é muito, muito alto. Nós estamos falando num cigarro eletrônico com mais nicotina, dependência. Mais metais pesados, risco cardiovascular. Mais saborizantes, já são 15 mil saborizantes dando aquele cheiro ou gosto. E isso é muito complicado. Todos eles fazem riscos, cardiovasculares, respiratórios e de câncer. Existem já câncer provado de bexiga, em ratos provado que dá DPOC, bronquítico, enfisema, piora a crise de asma, aumenta a tosse, trabalho recente da Unifesp, lesões orais e dentárias. Então, não tem o que discutir. Agora, a gente pode esperar a medicina provar tudo daqui a mais uns anos e descobrir que era igual ou até pior do que o cigarro comum. Então, vamos brigar contra esses dispositivos eletrônicos e as ideias malucas, só falando assim, que existem por aí, né? Indiscutível. Não é reduzir danos, é trocar de danos. Não vamos trocar seis por meia doze. Gente, recado muito importante dado aqui pelo doutor Luiz Fernando. E eu continuo aqui no Congresso Brasileiro de Câncer, em Brasília, trazendo as novidades para vocês e alertas importantes como esse. Até mais! Legenda Adriana Zanotto